Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi galera, meu nome é Ricardo. Tudo bem? Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. Estamos aqui para falar hoje de engenharia de dados. A gente trouxe o Ricardo para conversar com a gente sobre esse assunto, mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que acontece no Pizza de Dados, além dos links que vêm aqui para o Recado do Mês, a gente também lançou um canal no Telegram, onde a gente compartilha artigos, palestras e muito mais. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de todas as novidades quentinhas, entre lá no Telegram, arroba Pizza de Dados e segue a gente. Segundo recado é que o Gustavo e a Jéssica vão estar na Python Brasil em Ribeirão Preto, que vai acontecer em outubro. Então, quem quiser trocar ideia sobre ciência de dados, sobre o Pizza, ou aproveitar para pegar aquele adesivo do Pizza, só ir lá e falar com eles. A gente também queria divulgar que o evento web.br vai rolar em São Paulo, no dia 30 e 31 de outubro, e eles estão dando desconto para o ouvinte do Pizza. Então, quem quiser participar, os nossos ouvintes têm 15% de desconto com o cupom PIZZA DE DADOS. O link vai ficar lá no nosso site, então podcast.pizzadedados.com. É só entrar lá e se inscrever. A gente também quer deixar como dica de hoje um blog do R Ladies. Então, a gente vai deixar aqui para quem quiser saber mais sobre R esse blog muito legal. Mais uma dica incrível do Data Bootcamp. O Paco Natan, um dos grandes evangelistas de Data Science hoje, ele é diretor da O'Reilly e é ex-Data Bricks, fez uma apresentação muito legal sobre o passado e o futuro da inteligência artificial. Vale a pena conferir. O link está no nosso canal no Telegram e vai estar aqui no nosso site. Por último, agradecer ao Data Bootcamp, nosso parceiro de longa data, por todo o apoio. E se você quiser aprender Data Science com profissionais de verdade, de qualidade, fica ligado, entre no databootcamp.com.br e fica ligado nos cursos que vão rolar. A gente vai ter Data Science para todos em Brasília, em setembro, Data Science para todos no Rio de Janeiro, em outubro, e Data Science para todos em São Paulo, em novembro. Então aí, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, fiquem ligados que tem Data Bootcamp pertinho de vocês. Ricardo, bem-vindo ao PIZZA. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu, particularmente, conheci o Ricardo através do Data Bootcamp. Vi seus cursos online sobre Big Data. Então, fala para a gente, se apresenta aí para todo mundo, quem você é, o que você faz e, claro, a sua pizza favorita. Oi, galera. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem, eu trabalho com engenharia de dados, com Big Data, trabalho com grandes volumes de dados. Moro em Paris, trabalho numa empresa chamada Critel e minha pizza favorita é Quatro Queijos. Na verdade, a pizza favorita aqui em Paris é até meio complicada, porque aqui é a capital da pizza ruim, né? É difícil você achar uma pizza boa em Paris. Você acha todo tipo de comida boa aqui, menos pizza. Mas, enfim, Quatro Queijos é o que eu gosto, porque eles têm queijos muito bons aqui, então a combinação fica boa. Quando em Roma, né? Quando na França, eu como queijo, né? É, pois é. É isso aí, Quatro Queijos é o que eu gosto dessa boa, né? Eu descobri que na França existem mais de mil tipos de queijo, então você pode comer um queijo diferente todo dia por mais de dois anos e nunca repetir. Pois é. Não, e é difícil saber os nomes, é complexo. Queijo aqui realmente é uma ciência, não é um troço para amador, não. Tá, mas fala um pouquinho mais para a gente sobre como é trabalhar com grandes volumes de dados, né? Como é que você chegou nisso? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Beleza, eu vou contar um pouco da minha história que talvez contextualize. Então, eu trabalhava na Globo.com, comecei lá trabalhando como desenvolvedor normal, mas fiz mestrado em processamento paralelo e tal, então sempre tive interesse nessa área. E aí eu entrei no time de Big Data de lá, eu era o Dev Lead do time de Pipeline, a gente era responsável por toda a ingestão de dados, né? O dado chega das coletas, das páginas e tal, quando o usuário vê uma página, quando o cara vê um vídeo, e a gente colocava esse dado disponível no HDFS ou no HBase, alguma coisa assim. E aí trabalhei lá por dois anos e pouco nessa função, e aí mudei para Paris, para uma empresa chamada Critel. Ninguém sabe como pronuncia bem esse nome, Critel, Critel, tem várias pronúncias, mas enfim, eu falo Critel bem abrasileirado. E essa é uma empresa que exibe publicidade online. Então, nós somos os chatos que quando você faz uma busca por um celular, a gente fica te atazanando, mostrando um celular que você ainda não comprou, porque então compra aqui com a gente, né? Aqueles caras chatos. O que me deixa um pouco conformado com essa indústria é que no fundo eles pagam a internet. Então a gente tem esse monte de ferramenta gratuita porque estão exibindo publicidade. Então eu fico um pouco menos culpado, mas eu sei que nós somos os chatos da internet. Mas enfim, apesar dessa indústria ser um pouco chatinha, mas a gente lida com um volume monstruoso de dados. Porque no caso da Critel, a gente tem dados do usuário quando ele navega num site de compras, né? O principal cliente da minha empresa são grandes e-commerces, são, sei lá, são grandes lojas, né? Onlines, Walmart, FENAC, enfim. E eles querem vender os seus produtos, enfim. Então nós oferecemos o produto deles para aquele cara que mostrou algum interesse de conta. Então eu tenho dados do cara quando ele mostrou interesse, mas toda vez, pensa nesse número, toda vez que você acessa uma página de notícia, vão ter alguns espaços publicitários. Cada espaço publicitário daquele rola um leilão para saber quem paga mais por aquele espaço. Esse leilão acontece em 100 milissegundos. Então normalmente o Google, que é o cara que gerencia esses leilões, ele pergunta para algumas empresas, olha, quem quer exibir uma publicidade aqui para esse usuário? E em 100 milissegundos você tem que dar um lance e se você ganha um lance, ele te avisa, olha, você ganhou, exibe. Então nós somos um desses parceiros, né? Que exibe o banner. Então imagina, para cada página que você acessa, acontece um leilão para cada espacinho publicitário. Isso para cada usuário na internet. Então o volume de dados que a gente lida é da ordem 9 milhões de mensagens por segundo. Então a gente está falando de... Imagina um banco de dados, imagina uma tabela... É, são 9 milhões de mensagens por segundo. 9 milhões de mensagens por segundo. Por segundo, é. Como se fosse uma tabela do Excel que crescesse a uma taxa de 9 milhões de linhas a cada segundo. Só de imaginar uma tabela do Excel fazendo isso, eu já trabalho. É mostruoso. A gente não é uma SQL que faz isso, já é foda. Eu que botou no Excel, eu já fiquei assim, não, foda-se. Eu gosto de dar essa comparação com o Excel, porque normalmente a gente cria o Excel, você bota lá 100 linhas. Quando o Excel chega lá, sei lá, 500 linhas, já está grande. Imagina 9 milhões por segundo. Então só para vocês terem uma ideia de números, então esse número eu acho bem representativo. A gente tem um volume também por dia, que são na ordem de 450, quase meio trilhão de mensagens por dia. Para vocês terem uma ideia de comparação da Globo, a gente lidava com 6 bilhões. Lá na Critel são 450 bilhões. E a Globo é gigante, né? Pelo menos não dá para reclamar de falta de dado, né? É, é, é. Então assim, é um volume monstruoso. O nome Critel não disse, quando eu falei o nome, ninguém não diz nada esse nome para mim, mas quando eu falo dos números, os números parecem ser interessantes, né? Beleza que não tem problema de não ter dado suficiente, mas aí já é outro problema, a gente não tem dado demais. Não, é o contrário, é o contrário. Não tem dado demais. Não tem nem como colocar esse memória, o que eu vou fazer com o negócio assim? Não, não, não tem como colocar de memória. Só para você ter ideia do cluster que a gente usa, a gente tem dois clusters Hadoop, um em Paris e outro em Amsterdã. Eles têm mais de 3 mil máquinas, cada cluster. Que? Meu Deus, gente. É Big Data, exatamente. Acho que é o legal aqui, é justamente você ver, assim, Big Data de fato é um problema muito complexo. Quando você chega nessa escala, os problemas são muito complexos. E aí você me perguntou, o que você faz? Eu sou o Dev Lead de um time chamado Rivers, e o nome eu gosto de falar esse nome porque ele é bem auto-explicativo, porque quando você recebe os dados, você guarda os dados no Data Lake. E o Data Lake é onde ficam os dados armazenados. O time Rivers é o time responsável de pegar os dados e colocar no Data Lake, sacou? Então eu gosto dessa metáfora. O time Rios é responsável para agitar o lago. É isso aí. Eu gosto dessa metáfora, acho legal. Muito esperto. Esse barulho e efeito sonoro do meu cérebro explodindo. Essa infraestrutura, essas máquinas são de vocês? Ou vocês usam? São nossas. São nossas, é. A gente tem oito data centers espalhados pelo mundo. Não, tem um novo agora, tem nove. Tem três nos Estados Unidos, dois na Europa. É, três, quatro, cinco, seis. Cara, tem data center pra caramba. São oito e estão criando mais um, é. São nove, é. Quando a gente está falando de pipeline, a gente está falando só de uma redução desses dados? Ou a gente está falando também já de um tratamento, já tipo de limpeza? Quando você fala desse pipeline, o que isso inclui em termos de gestão de dados? Sim, isso é uma pergunta legal. Então o meu time é responsável por pegar os dados que saem do usuário. Então o usuário fez uma busca num site de um e-commerce. Então, ou colocou um item num carrinho, por exemplo. Então essa informação saiu do site da FENAC, por exemplo, ou do Walmart. Foi pra uma aplicação dentro da Critel, né? Uma aplicação web, recebeu essa mensagem. Essa mensagem, ela tem que terminar no HDFS, no Lago, né? No Data Lake. E eu, o meu time é responsável por receber essa mensagem em algum lugar do mundo e colocar ela disponível em Paris ou em Amsterdã, né? Que são os dois clusters Hadoop que a gente tem. Disponível pra alguém processar. Aí, respondendo a sua pergunta, a gente trata... Essa mensagem inicialmente era em JSON. Então o tratamento era mínimo, na verdade. A gente recebia a mensagem e guardava no... A gente só particionava a mensagem, os dados, dizendo assim, ó, esse dado representa a hora tal dos Estados Unidos ou da Europa ou da Ásia. A gente organiza os dados por plataforma, né? A gente chama. Então tinha só uma organização. Não diria que era um tratamento, mas mais uma organização dos dados, né? Um particionamento dos dados. Agora, agora já tem um tempo, a gente já migrou boa parte dos nossos dados pra um formato que tem esquema, né? Então a gente tá usando o protobuf. Então quando o dado chega, ele chega e a gente sabe que aquele dado pertence... É ele feito por um esquema que define, ó, isso aqui é um inteiro, isso aqui é uma string, isso aqui é um float e tal, tal, tal. Então se o dado não tiver apropriado, ele vai ter alguma mensagem, enfim, a gente vai tratar de alguma maneira. E aí o dado, o meu time é responsável pra chegar o dado cru, né? O dado chegou, coloco ele disponível pra alguém processar. Mas existem vários outros processamentos subsequentes até que o dado seja usado por um time de machine learning, por exemplo, ou um pessoal analista. Trabalho principal da nossa empresa, por que a empresa é tão grande e fatura razoavelmente bem? Porque o nosso time de machine learning, ele é bem sofisticado, né? Os nossos modelos são bem sofisticados, então a gente normalmente só exibe o anúncio quando de fato o cara mostrou um interesse bem próximo da compra. A gente não metralha o usuário de anúncio, a gente mostra o anúncio quando de fato ele mostrou um interesse genuíno. Então até chegar nesse processamento da área de machine learning, tem alguns passos. E aí nesses passos tem outros tratamentos subsequentes. Então o dado chega pra gente, ele chega dado cru. Então praticamente não tem sampling nenhum, assim, você não tem nenhum tipo de redução do dado, o dado chega inteiro, né? E aí depois a gente, no nosso caso, a gente tem muito interesse em saber o seguinte, bom, beleza, houve um leilão. Será que eu ganhei o leilão? Entre acontecer o leilão e ganhar o leilão são duas mensagens. Uma é, o Google perguntou quanto você quer pagar por esse espaço? Aí eu falei, ah, quero pagar alguns centavos. E o Google depois falou, ó, você ganhou o leilão. São dois momentos diferentes. Se você fazer um join disso, até o join é complicado. Tem um time só pra fazer join. Pra vocês terem uma ideia, assim, quando a gente tá falando de banco de dados, é uma coisa trivial, né, fazer um join. Quando você tem esse volume de dados, você quer juntar, como se fosse juntar duas tabelas, né? Não é tão simples. A tabela inteira, que tem 28 dias de retenção, né, eu tô falando tabela, mas no final não é uma tabela, né? São arquivos dentro do Hadoop. São quatro petabytes de dados com 28 dias de retenção. Vocês terem a ideia de volume. Então, é um troço monstruoso. Mas, assim, você falou que o time Rivers faz o dado, pega o dado cru e joga até o Data Lake, né? Isso. E que depois disso ainda existem outros tratamentos até você chegar, de fato, no time de Machine Learning, de aprendizado de máquina. Esses outros tratamentos também são responsabilidades do time de vocês? Não. Ou não? Não. A empresa é grande, nós acho que tem uns 500 engenheiros ao todo na empresa, então tem muita gente fazendo muita coisa. Eu sou o líder do time de Pipeline até o dado chegar no Hadoop. Depois do Hadoop, todos esses outros passos, aí tem outros times, né? Eu posso falar dos outros times porque eu conheço, né? Então, se tiverem curiosidade, eu posso falar. Mas não é o meu time. O meu time, basicamente, ele é responsável por todos os clusters Kafka. E aí, a gente tem 17 clusters Kafka. Meu Deus. Entendeu? É. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que é protobuf? Porque eu acho que não é todo mundo que escuta a gente que sabe o que é. E a segunda é, então, no caso da empresa que você trabalha, os times se dividem para poder cuidar de partes do processo de engenharia de dados, digamos assim, né? Vocês cuidam de uma parte, tem outros times que cuidam de outras partes. Como que funcionou para fazer essas divisões? Desculpa, eu acabei falando protobuf meio atropelado e esqueci. Quando você define o seu dado, ele precisa ter um formato, né? Um formato textual que a gente está acostumado é o que a gente chama de JSON, né? Aquele formato do JavaScript, né? Mas tem outros, né? Tem XML e tal, que é o formato que o ser humano pode entender. Mas existem outros formatos que são binários, são formatos que a máquina trata com mais agilidade. Então, na hora que eu defino que aquele campo é inteiro, se eu defino um esquema binário para aquele formato, ele já consegue colocar o inteiro ali, já consegue otimizar mais eficiência na compactação, em diversos aspectos, né? Então, a pegada daquele dado em memória ou na hora de transferir aquele dado vai ser menor. Tem várias questões para aumentar a eficiência. Por outro lado, você não consegue olhar o arquivo e entender o que está escrito ali porque é binário o que está sendo comunicado. Bom, existem mais de um formato. Então, tem protobuf, tem Avro, esses são os dois mais conhecidos, né? Mas o protobuf foi um formato definido pelo Google e, essencialmente, ele é um formato binário, bastante eficiente para você transmitir dados de maneira binária. Então, tem alguns protocolos do Google que usam protobuf. É um formato bem conhecido, bem usado. Em particular, com Kafka, ele não é... Kafka, eu também não apresentei, mas acho que vocês já falaram aqui em outros episódios, né? Mas só para recapitular, é a ferramenta que você usa como um grande buffer de dados, como um grande armazenador temporário de dados. Então, você quer se livrar da informação. Então, a minha aplicação, ela quer se livrar da informação o mais rápido possível, porque senão estoura a minha memória. Mas eu preciso de um cara que guarde isso para que alguém recupere esse dado e salve de forma organizada com calma. Então, o Kafka é o cara que está no meio do caminho, né? É uma fila distribuída, né? Enfim, apresentei o Kafka, o protobuf, e você me perguntou também da organização dos times. Eu, particularmente, gosto muito dos times quando eles são organizados de forma multidisciplinar. Lá na Globo, a gente tinha um pouco disso, assim, os times, por exemplo, o Globo Esporte, ele tinha a galera que programava, ele tinha o designer, ele tinha um cara de data science, de ciência de dados. Enfim, lá na Crité é um pouco mais complicado fazer isso, porque a gente só tem, é como se fosse um único produto. Então, fica um pouco mais difícil você ter muitas pessoas fazendo tudo, assim. Então, os times são mais organizados em temas, né? Em assuntos que você domina. No meu caso, eu domino, o meu time domina o Kafka, a tecnologia que gira em torno do Kafka. tem um time que domina mais o Hadoop, então é o Lake, o time que cuida do lago dos dados, é o Lake. Tem um time que cuida só de banco de dados relacional, por exemplo, a gente tem banco de dados relacional também, os DBAs e tal. Tem um time que cuida só da governança dos dados, tem outro só da visualização dos dados, tem outro que cuida desse pipeline para juntar os dados. Aí tem uma outra área enorme só para cuidar da parte de aprendizado de máquina, de machine learning. Na verdade, eles chamam até de, não é só, assim, inteligência artificial. Na área de aprendizado de máquina, tem o time mais responsável por uma parte mais de engenharia. Tem outros times mais de uma parte de pesquisa. Isso é legal lá na minha empresa que eu não vi isso no Brasil com tanta facilidade. A minha empresa é uma empresa, na verdade, ela está até na bolsa, de capital aberto, empresa privada, mas ela tem uma área de pesquisa enorme. Tem uma galera da Sorbonne lá, tem uma galera pesquisadora que o trabalho dos caras é ler paper o dia inteiro e escrever paper e testar paper e só paper. O dia inteiro os caras ficam com uma coisa assim bem alto nível, bem de pesquisador, entendeu? Então, assim, eu não estava na empresa quando foram construídos esses times, mas eles foram mais ou menos sendo criados de acordo com a afinidade daquela tecnologia que você domina, né? Basicamente, essa ideia de como é organizado. Então, ele segue mais um modelo cascata, né? Assim, o dado entra, aí passa por um time, é transformado, passa para outro, é transformado mais um pouco. É cascata no sentido de como você fez, né? O dado está fluindo pela empresa, mas não é cascata na hora de você desenvolver um projeto novo, né? Então, assim, a gente é bastante ágil, a gente consegue colocar coisas de maneira bem ágil, fazendo iterações e tal. Então, o desenvolvimento em si não é aqueles antigos de cascata, mas, sim, a gente pode se dizer que os times são mais clusterizados por assunto. Talvez porque a gente está trabalhando com um volume de dados tão grande que é difícil você não se especializar. Os problemas são tão complexos que dificilmente você vai ser um generalista para todos os problemas que a gente tem. Então, você acaba tendo mais especialistas. Você tem um cara que é especialista em formato de dados, sei lá, tem um cara lá que é cometer de um formato chamado parquê. Parquê é um formato de armazenamento de arquivo, né? Um formato colunar de arquivo. Então, tem um cara lá que, na verdade, tem mais de um que eles contribuem lá com o código do parquê. Então, você acaba tendo pessoas mais especialistas porque o grau de otimização é tão grande, qualquer coisa que você faz faz muita diferença. Então, enfim, aí acaba tendo mais afinidade com a tecnologia que você está usando. E, assim, a gente fala muito sobre o cientista de dados, como a pessoa que está aprendendo IA, aprendizado de máquina, mas, então, o engenheiro de dados está muito mais próximo da ciência da computação como um todo do que da ciência de dados, necessariamente. Ou não? Ou dá para misturar as coisas? Como é que funciona a nossa visão? Acabei não respondendo o que eu faço como engenheiro de dados. O nosso papel está menos em analisar, pelo menos o meu, do meu time, está menos em analisar a natureza do dado. Quem é o cientista de dados, ele vai tirar insights, informações úteis para o negócio, para alguma coisa assim do dado. No meu caso, não. Eu vou ser o cara responsável por fazer a coisa funcionar da maneira mais eficiente possível, mais resiliente. O nosso time está dentro do grupo que a gente chama de SRE, SRE, que é Site Reliability Engineering, que é tipo como eu mantenho o site o mais confiável possível, o meu ambiente o mais confiável possível. E aí a gente está falando de replicação, de alta escalabilidade, de baixa latência. Então a gente vai estar preocupado com tudo isso. E quando você tem esse volume de dados, fazer uma otimização pequena faz muita diferença. Às vezes você ganha em horas de processamento. Você ganha em petabytes. Eu estou tentando fazer uma coisa lá no trabalho para economizar aqueles quatro petabytes que eu falei. Talvez eu não consiga economizar quatro, eu consiga economizar dois, mas a gente já está falando que, sei lá, que cada servidor nosso tem 90 terabytes, mas o dado é replicado em três. Então no final vira só 30 terabytes. Então se você está falando de quatro petabytes, imagina quantos servidores são. Então quando você economiza às vezes um pouquinho, mas esse pouquinho replicado muitas vezes acaba tendo um impacto gigante. Eu como engenheiro de dados, eu sou o cara que eu vou fazer um job Spark ou mesmo o Pai Spark, que vocês estão mais acostumados e tal, mas eu vou fazer ele rodar de forma mais eficiente possível e possivelmente ele vai ser sistematizado. Não vai ser uma análise que eu estou olhando o dado que eu quero tirar uma informação, vai ser uma coisa que vai rodar todo dia. No nosso caso, eu quero saber se o usuário tem interesse num determinado produto o tempo inteiro. Não é uma análise que a gente chama de ad hoc, que eu vou fazer porque eu quero tirar uma conclusão de alguma coisa. Lá na Globo, por exemplo, a gente queria saber qual é o perfil do usuário do G1. Será que ele é um cara que visita só de manhã? Será que ele é um cara que visita todos os dias? Isso é o cientista de dados. Já o engenheiro de dados é como é que eu vou fazer com que esse dado chegue todos os dias com baixa latência, que eu consiga tornar que ele fique disponível usando menos recurso possível e de maneira resiliente. Então, acho que essa é a grande diferença. Você falou que você então trabalha hoje como um data SRE, uma pessoa que garante que os dados estão chegando, que eles estão chegando rapidamente, etc. Você acha que existe alguma diferença entre o que você faz e um SRE, vamos supor, de uma aplicação web? Você vê diferenças ou é muito parecido o trabalho? Existem algumas diferenças. O meu gerente, ele até inventou um termo chamado DRS, Data Reliability Engineer, tipo o cara que vai fazer com que os dados sejam confiáveis, engenharia de tornar os dados confiáveis, alguma coisa assim. Existe no sentido de que eu acho que a tecnologia é um pouco mais específica, mas no fundo você está querendo fazer com que aquilo não caia de jeito nenhum e evolua. A ideia é sempre que a sua plataforma vai evoluindo com o tempo, você vai mudando de versão, vai aguentando mais uma carga maior, vai diminuindo a latência de forma segura. Então, é parecido nesse sentido. Uma coisa que é muito interessante lá da área que eu trabalho é que a gente tem muito monitoramento, assim, muito. A gente monitora muito. Que na Globo eu tinha, era bastante monitorado, mas na Critel é uma coisa assim impressionante. A gente monitora tudo, 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 tudo. Então, quando acontece um incidente, ontem teve uma coisa, a gente reiniciou os servidores, um cluster lá e um deles ficou meio maluco, a gente resolveu rapidinho o problema, mas a gente não entendeu por quê? Cara, a gente tinha uma quantidade de métricas para poder investigar os logs, as métricas de cada servidor, as métricas da rede, as métricas, sei lá, de todos os componentes, em diversos aspectos. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, o cara, o engenheiro de dados, óbvio, ele é responsável por construir, mas ele é responsável por manter a coisa funcionando e muitas vezes ele vai ter que contar com essas métricas todas, com essas medidas todas para poder entender o que está acontecendo para que não aconteça depois. Então, lá, por exemplo, quando acontece um incidente, a gente tem uma reunião de post-mortem, que já acabou, já resolvemos, mas e agora? Como é que a gente faz para evitar, para não acontecer de novo? Isso é até engraçado, vale esse parêntese. Teve uma vez que a gente teve um problema grave, foi a primeira vez que caiu tudo, todos os servidores cáfricas. Maria, foi bem grave. Dá até um ruim só de pensar. Me dá um nervoso quando eu escuto essas coisas. Foi esse ano, foi em fevereiro, eu já era líder do time. Foi engraçado, assim, engraçado e traje, porque estava tudo bem, sexta-feira, às cinco e meia da noite, ou da tarde, quase seis, a gente começou a ver os servidores começar a dar pau, caindo, caindo, a gente tem uma métrica de quando a partição está replicada direito e tal, aí a gente começou a ver o negócio subir, 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 e aí deu pau em geral, nos oito data centers, e aí, caramba e tal, começamos a investigar, e aí eles têm um procedimento, quando eu tenho um problema mais grave, eles montam uma sala de guerra, e aí tem um time específico para lidar com incidentes, é o cara que faz todas as comunicações, então se eu preciso de ajuda de algum outro time, ele vai interagir com esse outro time e vai me deixar focado em resolver o problema. Então o trabalho desse cara é me isolar de qualquer pessoa perguntando, e aí, resolveu? Está tudo certo? E aí, vai demorar muito? Não, ele me deixa completamente focado em resolver o problema e qualquer comunicação que precisa, ele me ajuda a fazer e tal, isso é bem legal. Que doideira! Isso é bem legal. E aí, num desses momentos e tal, a gente já estava no final e tal, já estava resolvendo, e aí tinha um cara lá da área de negócio, assim, não sei se é exatamente de negócio, mas era um cara que sabia quanto dinheiro a gente tinha perdido em função daquele incidente. o cara que contava assim, ah não, ainda está na casa dos milhares de dólares, não chegou nos milhões e tal, então assim, você fica naquele, e aí, assim, então ou seja, uma coisa que para de, no meu caso, a gente está no caminho crítico, parou de funcionar, a empresa perde dinheiro quase que imediatamente. Sobretudo, nesse caso, a gente estava fazendo o leilão, ou seja, a gente conseguia fazer o leilão, dizer, quero exibir esse banner, mas depois a gente não tinha controle se a gente exibiu ou não, então a gente não podia cobrar, ou seja, era o pior cenário, você não estava ganhando e estava pagando. Nossa, eu estou sofrendo e ninguém foi comigo. Foram alguns poucos milhares de dólares, assim, nessa circunstância, mas foram poucos, não foram muitos. Eu estou pensando aqui, então você não analisa o dado que está chegando, mas você analisa muito dado, sim, né? São outros tipos de dados, mas ainda fica na análise. Isso é uma outra coisa legal, tem um time lá que é responsável só por métricas, observability, o nome do time, como se fosse o time de observar todas as nossas ferramentas. E esse time, eles vão usar o Kafka agora, eles estão em um projeto para que eles possam usar. Então, como eu falei, tem nove milhões de mensagens, mas são mensagens de negócio, são mensagens com valor para o negócio. Então, se algum usuário viu um banner, se o cara clicou, se o cara fez uma compra, coisas desse gênero. Mas agora vai entrar também no nosso pipeline, no nosso fluxo, vai entrar métricas. Assim, se a gente perder uma outra métrica não é tão grave, mas em compensação a latência é importante. Ou seja, se eu demorar 20 minutos para entregar a métrica, não posso, é um problema. Então, a latência acho que é um minuto, cinco minutos no máximo para me acordar de madrugada, entendeu? Isso é uma outra coisa legal. Como eu sou da área do SRE, como eu falei, eu sou responsável por a plataforma rodando em produção. Então, se acontece algum problema, tem que ligar para alguém de madrugada, por exemplo. Então, a gente tem um regime de escala e eu tenho um telefone, tem um sistema de monitoramento todo automatizado que se alguma coisa parou de funcionar e é crítica, esse sistema automaticamente me liga de forma eletrônica e aí ele fala, ó, deu pau nesse negócio aqui e eu vou lá investigar, vou ver o que é. Então, eles me pagam, sei lá, é um regime de escala, né? Eles me pagam para ficar disponível para trabalhar. Para ficar de plantão. Igual o médico, ficar de plantão no horário esquisito. Mas a vantagem é que se eu tiver que trabalhar, eu só preciso ter o computador e internet, eu não preciso ir para o escritório, nada disso. Eu uso a VPN e já resolvo. Eu acho que é um pouco melhor que o médico. Pois é, até porque ninguém merece ter que ir às quatro da manhã para o escritório para fazer um negócio que você poderia fazer em casa, né? Exato, é. E tem umas coisas legais do modelo francês, né? E agora não é mais big data, é assim, a França tem mil vantagens para o trabalhador. Então, tem uma coisa que é interessante, é que se eu for chamado de madrugada, eu não posso trabalhar, eu não posso ter dois expedientes com menos de 11 horas de diferença. Então, se eu for chamado meia-noite, eu só começo a trabalhar 11 horas da manhã. Agora, se eu for trabalhar, sei lá, se eu for chamado às 6 da manhã, se eu ainda estou de plantão às 6 da manhã, eu praticamente não trabalho, porque eu tenho que ficar 11 horas, então só às 5 horas da tarde. Assim, eu tenho o dia inteiro disponível. Nada mais justo. É, isso é muito bom, né? É, isso é legal, isso é legal. Porque você não descansa, quando você está esperando receber uma ligação em qualquer momento. É, é. E assim, acho engraçado você falar. Na verdade, eu até descanso, eu até descanso, tá? Eu vou discordar de você, Gustavo. Eu até descanso bem, assim, eu nem ligo, porque o meu telefone vai tocar. Então, a minha única preocupação é o meu telefone estar funcionando. Então, o que eu fiz? Ele liga para o meu telefone, se o meu telefone por alguma razão tiver algum problema, ele vai ligar para o meu telefone fixo e em última instância, sei lá, meia hora depois, ele pode ligar para a da minha esposa. Eu configurei sim, mas nem todos os meus amigos fazem isso. Mas, eu fico relaxadão, assim. Mas, óbvio, eu tenho que estar disponível, então, não posso viajar, não posso, sei lá, não posso fazer alguma coisa que eu fique sem internet ou incomunicável. Então, te prende, né? Você tem algum, tem que fazer algumas concessões, mas... Você consegue dormir? Ah, pô, durmo fácil. Ainda durmo melhor quando não toca, porque eu ganho de graça, assim, ganho sem fazer nada, trabalho, não trabalho e recebo a grana da... É o melhor cenário. Eu acho que de tudo que você falou, o que mais me impressionou foi que você ainda tem telefone fixo. Não, isso é engraçado, assim, eu não uso telefone fixo, óbvio, assim, mas vem no pacote da internet, aí foi, acho que nem sei se dá para tirar e eu uso para falar com o Brasil, eu consigo falar à vontade com o Brasil, então, para isso é de fato uma vantagem. Ah, sim. Para isso, não, é, fica, aliás, eu uso tão pouco que quando eu me ligo, me ligam, eu praticamente não atendo, porque não vai ser para mim, vai ser alguém que ligou errado. Mas, fala um pouquinho mais sobre como funciona essa questão dos dados estarem vindo o tempo todo, né, até porque, normalmente, quando a gente trabalha com tutoriais, tentando aprender, os cursos normalmente focam em datasets já montados, né, ou que já foram capturados e colocados no banco de dados, como é que funciona essa coisa do dado estar sempre vindo o tempo todo, né, não estou nem considerando os nove milhões de dados por segundo, mas, é, é uma constância. É uma questão legal, é, a gente, bom, o cara que está trabalhando com aprendizado de máquina, com machine learning, ele, em geral, ele tem que iterar várias vezes no dado, então, eu preciso, eu preciso entregar o dado para ele de tal forma que ele consiga processar os dados, né, várias vezes, às vezes o cara está fazendo uma matriz e aquilo ali fica rodando, rodando em várias iterações. O dado, quando está chegando, ele não é tão útil para esse cara, porque ele tem que passar pelos dados diversas vezes, né, então, eu entrego o dado para ele organizado em dia, hora, plataforma, né, ou seja, se é dos Estados Unidos, se é da Europa, ou se é da Ásia, que a gente chama de plataforma, então, eu sempre vou estar entregando o dado e eu aviso para ele, ó, o último dado disponível, a gente tem uma espécie de um protocolo, né, a gente tem um arquivinho lá que diz, ó, o último dado disponível é esse aqui. Na verdade, o cara pode usar os dados de diversas maneiras, ele pode usar o Spark, tem Hive também, tem uma outra tecnologia chamada Presto, esses dois são tipo bancos de dados, você pode rodar SQL neles, né, e aí, nesse caso, a gente tem uma espécie de um meta banco de dados só para dizer qual é o estado dos dados, ou seja, qual é a última hora disponível, qual é a primeira hora disponível, qual é o formato dos dados, enfim, a gente tem uma meta informação sobre os nossos dados. Para esse cara, o dado é útil que ele esteja no Hadoop, mas tem vários outros casos de uso que o dado, seria interessante processar o dado assim que ele chega, então a gente tem alguns casos assim, por exemplo, a gente tem um mecanismo lá para detecção de fraude, então detecção de fraude, você tem que reagir o mais rápido possível, você percebeu que tem um clique fraudulento, ainda mais porque a gente tem ações na bolsa e tal, então se a gente não tratar fraude, isso é um problema, então se tem alguém clicando sem parar por alguma coisa de fraude, a gente tem que detectar isso rápido assim e travar esse cara, então quanto antes a gente receber o dado e processá-lo, melhor, então nesse caso vale usar uma tecnologia que a gente chama de streaming, uma tecnologia que assim que o dado chega, processa, e o streaming é meio que o contrário do que a gente chama de batch, do que a gente é processamento em lote, então a galera do machine learning em geral precisa processar em lote porque precisam processar os dados, rodar pelos dados várias vezes, iterar nos dados, mas se você consegue processar os dados assim que ele chega, em geral você tem uma arquitetura razoavelmente simples e bastante rápida, cuja latência é pequena, então nesse caso a gente tem essa ferramenta de detecção de fraude, então ele detecta algum padrão estranho e já faz uma lista para bloquear aquele usuário, a gente também tem uma ferramenta assim, um job, para verificar quanto dinheiro a gente está recebendo e quanto a gente está gastando, porque às vezes, isso também é uma coisa interessante, eu falei sobre grana quando tem um incidente, às vezes, são tantos servidores e às vezes você sobe uma aplicação nova, cara, você não percebe que tem um bug, você só vai perceber muito depois, porque até que o dado chegue, até que alguém analise e às vezes está perdendo milhões porque você fez um bug ali muito sério, isso já aconteceu e ninguém percebeu, então a gente tem uma detecção de variação muito grave no volume de dinheiro que a gente está gastando ou recebendo, isso é muito legal, essas ferramentas de streaming, esses jobs de streaming, eles vão processar o dado assim que chega e esse acho que é um assunto bastante quente na indústria porque a gente fala muito de processar só para separar, se você processa o dado e ele cabe em memória, não é Big Data, você processou lá com seu Python, com R, coube na memória, não é Big Data, se o dado não cabe na memória, você precisa distribuir ele em mais de uma máquina, você precisa coordenar esse processamento em múltiplas máquinas, aí a gente começa a falar de Big Data, aí quando você tem um volume ainda que está chegando e você está processando o tempo inteiro é o que a gente chama de streaming, ou seja, o dado está chegando e eu estou processando assim que ele chega e nesse caso quando você processa tem alguns problemas porque tem processamentos que a gente chama de sem estado, sei lá, eu quero só filtrar o usuário tal, a gente não faz esse tipo de coisa mas eu quero, sei lá, filtrar, é uma coisa simples, só um filtro, aí é sem estado, mas imagina que eu quero saber por usuário quantos views ele está tendo, quantos cliques ele fez na última hora, por exemplo, então é uma coisa que eu tenho que lembrar o que aconteceu e aí o processo de streaming se torna mais complicado e aí que é um assunto super interessante, super bacana de trabalhar. É só uma coisa, o streaming, então, ele só, só é streaming quando a gente também está falando de muito dado, tipo, vai ser muito difícil no streaming de memória. Talvez eu tenha sido um pouco exagerado ali na hora de organizar porque você pode ter streaming com poucos dados, não tem problema, mas normalmente as suas tecnologias de streaming, elas vão te oferecer recursos para você trabalhar com múltiplas máquinas, assim, se você botar um serviço de fila e ficar recebendo os dados da fila e processar, você está fazendo streaming, mas no nosso caso a gente tem, no meu caso, sei lá, eu tenho 50 serviços, para cada cluster, 50 máquinas rodando Kafka, cada máquina tem vários pedacinhos do dado, que se chama de partição dos dados, partição do seu tópico. Então, quando você processa isso, você não vai conseguir um computador ler tudo isso de uma vez só, você também vai ter que processar em múltiplos computadores. Então, toda essa engrenagem, toda essa engenharia fazer isso tudo funcionar, você precisa de um framework, de alguma ferramenta que te ajude a simplificar a sua vida. Por exemplo, eu quero, no caso lá, do dinheiro que a gente está recebendo, do faturamento. A gente faz o faturamento a cada cinco minutos ou a cada minuto, ou seja, quanto grana a gente está gastando ou recebendo a cada minuto. Então, eu tenho que guardar uma janelinha de minuto a minuto e fazer uma redução para saber, gastei tanto, ganhei tanto, não teve nenhuma maluquice no meio do caminho. E isso é complexo, isso é bastante complexo. Na Globo, a gente tinha um problema que é bem interessante, que é, eu quero saber quanto tempo o usuário passa em média vendo um vídeo. Quanto tempo o usuário vê, porque é uma métrica muito complexa de você capturar? Porque imagina, a métrica que a gente tinha lá na Globo era o usuário começou a ver o vídeo, o cara pausou, por exemplo, o cara deu stop, o cara parou de ver o vídeo e a cada, acho que 10% do vídeo a gente mandava uma mensagem, olha, ele viu 10%, ele viu 20%, ele viu 30%. então eu não tenho exatamente no final quanto tempo ele viu. Eu tenho um monte de mensagens soltas, como se fosse um monte de linhas no banco de dados soltas e eu tenho que construir quanto tempo aquele usuário fez, eu tenho que fazer a agregação para o usuário, só que o cara vê vários vídeos também e o cara pode ter dado pause e voltado daqui a duas horas e voltado, então tem muitos problemas. Então, se eu fosse fazer isso via streaming, eu precisaria de alguma ferramenta que fala assim, olha, eu preciso lembrar que aquele cara já começou a dar o play naquele vídeo e aí à medida que ele começou a dar o play, eu preciso acumular, beleza, ele já viu 10%, agora viu 20% e isso é mais sofisticado. Então, a gente usa frameworks para ajudar a gente nessa operação. Assim como no mundo de batch, no mundo de lote, de processamento em lote, eu tenho os frameworks tipo o Spark, o Spice Park, eu tenho também para streaming, eu tenho o Flink, eu tenho o Kafka Stream, então é uma outra área da engenharia de dados que, cara, está super quente porque é muito mais interessante você processar o dado assim que chega do que colocar num lugar para esperar a hora fechar, para processar tudo. Em geral, você tem insights mais legais. No nosso caso, se a gente quer exibir, por exemplo, um anúncio, se o cara procurou uma coisa num site, se daqui a 5 minutos ele já mostrar um anúncio, ele procurou, por exemplo, uma viagem, então ele está pesquisando ainda sobre viagem. Se na próxima página que ele abrir eu já mostrar um anúncio de um hotel do lugar que ele quer viajar, a chance dele se interessar por aquele anúncio talvez seja bem maior do que ser mostrado daqui a um dia. Talvez seja até fechada a viagem, né? Então quanto menos latência a gente tiver nisso aí, melhor. Então tudo isso tem a ver com engenharia de dados. Você fazer, você processar esse volume de dados o mais rápido possível. Você pode fazer streaming sem ser Big Data, mas acho que os problemas ficam mais interessantes quando o volume de dados é bem grande. Você falou de muitas ferramentas, de muitos problemas, de muitos detalhes nesse mundo de engenharia de dados e Big Data e tudo mais. O que uma pessoa que está pensando seguir carreira em engenharia de dados tem que estudar com certeza, assim? Quais são as ferramentas, sabe, aquele conjunto de coisas que a pessoa precisa saber porque ela vai encontrar com isso independente se ela trabalha com Big Data, se ela trabalha com microdata, se ela trabalha com o que for. É, eu acho que se você for... Pera, pera. E tem outra pergunta ainda. É escala ou não é? E aí a gente tem um outro problema que é as pessoas têm que aprender escala, faz diferença ou não faz? Vou jogar isso junto nessa pergunta aí. Bom, respondendo então, é o seguinte, eu acho que dá para separar um pouco, se você falar o termo engenheiro de dados, ele pode se misturar um pouco com o cara que é um DBA, né? Com um administrador de banco de dados. Quando eu falo engenheiro de dados, eu já estou pensando numa escala que só um banco de dados não resolve. Isso também é uma outra questão, assim. A gente não consegue colocar nossos dados num banco de dados relacional, tradicional. Num Oracle, numa SQL, num, sei lá, num SQL Server da vida. Num cabe, o banco de dados não consegue indexar esse volume de dados, né? E não foi feito para isso. Então, assim, pensando em engenheiro de dados como o cara que trata qualquer tipo de dados de qualquer volume, eu separaria. Se você está trabalhando num determinado volume que cabe em banco de dados e é esse o seu negócio, beleza, vai estudar os bancos de dados relacionais. Agora, tratando num universo que o dado não cabe num banco de dados relacional, aí sim. Aí eu gosto do termo engenheiro de dados, né? Porque, de fato, você tem que usar a criatividade. Não é um problema que já está resolvido há 30 anos. Você realmente tem que pensar em soluções e o mercado também está evoluindo bastante. O que você precisa estudar? Hadoop, para entender como você aloca os recursos e onde o seu dado vai estar. Ou seja, o Hadoop, ele guarda os dados, né? Ele guarda os grandes arquivos que você tem, é o HDFS, e ele também permite que você processe os dados. A gente permite usar os recursos das máquinas, né? Ele aloca recursos, que a gente chama de YARN. YARN é um nome engraçado, né? Que é Yet Another Resource Negotiator. Ou seja, é mais um negociador de recursos. Ele tem essas duas partes. Então, isso é legal você saber. Ainda que você não use MapReduce, que foi a primeira tecnologia do mundo do Hadoop, ainda que você não use isso, é interessante saber como o Hadoop funciona. Spark, eu acho que é meio que fundamental se você quer trabalhar em lotes, né? Spark. E aí você perguntou, dá pra trabalhar só com Scala ou dá pra trabalhar com outras tecnologias? Com Scala, é como o Spark foi construído e tal, então o framework foi feito em Scala, então é mais, talvez mais fácil de, não sei, não sei se é mais fácil. Talvez não seja mais fácil. Não, Scala não é mais fácil. Eu quero saber se dá pra evitar isso. Mas a galera, talvez no início ali, tinha mais afinidade, porque a tecnologia foi construída em cima de Scala. Mas tem muita gente usando o PySpark, usando Python com o Spark ou até o R. Então tem muita gente usando e na minha empresa, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é bem interessante que a gente está tentando construir uma plataforma onde a pessoa construa o seu PySpark lá na máquina dele e consiga subir pra produção sem se preocupar tanto assim com os problemas que eu acabei de citar. A gente tem problemas, por exemplo, de agendar o job, ou seja, quando o job começa a executar e se falhar, você executa de novo e se o dado eu tiver que reprocessar o dado, tem um monte de problema em cima disso. Se você está fazendo um programinha lá na tua máquina em Python, você não quer pensar nisso. Então a gente está criando um mecanismo pra que a galera de Machine Learning não tenha que ter essa preocupação de engenharia, eles estão pensando mais em matemática, vamos dizer assim, uma área mais matemática e a gente fica com a parte mais da engenharia. A gente está tentando facilitar. Então dá pra você usar o PySpark, ele é um pouquinho mais, talvez seja um pouco mais complicado de você fazer ele performar da mesma maneira que o Scala, porque ele vai rodar com uma VM do Python que não é tão eficiente quanto a VM Java, quanto a máquina virtual Java, onde roda o Scala. Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte, pra fazer coisas nessa escala, dá, mas exige algum investimento da empresa. Direto da caixa, out of the box, talvez o PySpark seja bem menos eficiente que o Scala e aí você tem que suar um pouco mais. Ou seja, talvez gaste mais dinheiro alocando mais recursos. Não é tão comum essa escala que eu falei. Essa escala você não encontra em qualquer empresa. Então se o cara está começando, ele vai trabalhar certamente com uma escala menor. Então saber Python com Spark, já está zero bala, você já caminhou bastante. Então se eu começasse hoje, eu aprenderia Python e eu aprenderia o PySpark, o Spark usando a partir do Python. Porém, eu acho que esse tópico de streaming está bem quente, eu tenho visto bastante coisa evoluir e eu aprenderia também alguma tecnologia de streaming. Então, no nosso caso, a gente está apostando quase que todas as fichas no Flink. Flink é uma, eu já mencionei, mas é um framework que nasceu em Berlim e o Alibaba é uma empresa gigante chinesa, eles compraram a empresa que mantém o Flink. Ou seja, existe uma injeção de dinheiro enorme no Flink. Os concorrentes do Flink são o Kafka Stream, que é da mesma empresa que faz o Kafka, eles têm esse framework do Kafka Stream, que tem suas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. E o outro é o próprio Spark, tem o Spark Streaming, que ele também tem coisas legais, mas hoje em dia acho que o mais maduro, o mais interessante é o Flink. Então, óbvio, se você quiser trabalhar com streaming e aprender só Spark, dá, mas se você quiser aprender um negócio assim, a última tecnologia do mercado, eu aprenderia Flink e tem muita coisa legal. O Flink, ele gerencia bem melhor o estado, que é aquilo que eu falei, você tem que lembrar, quando você faz uma janelinha assim, ah, eu quero agregar a cada cinco minutos alguma coisa. Então, eu tenho que lembrar o que aconteceu, ou aquele exemplo que eu falei do vídeo, eu quero saber quanto tempo de vídeo o cara está assistindo. Isso é um troço complexo, porque eu tenho que, de repente, criar uma máquina de estado. Tipo assim, ah, o cara começou a ver o vídeo, ele ainda está vendo, ele teve um stop. Então, definir essa sequência de operações por meio de mensagens que estão chegando é um troço sofisticado, né? E o Flink oferece esse tipo de funcionalidade. Essa parte da engenharia de dados de montar o ambiente de desenvolvimento para o pessoal da ciência de dados fazer, é a parte que, assim, hoje aqui na empresa eu vejo que é o principal aqui, né? Porque a gente não tem quantidade de dados, a gente não tem streaming e tal, e acaba que essa parte, assim, o maior trabalho mesmo é realmente, ah, vamos montar aqui, velho, o ambiente para, obviamente, com muito mais facilidade. A gente usa a Amazon, Já tem muito mais coisa definida. Mas colocar assim, ah, vamos criar o job para rodar, que já vai, coloca um cluster automaticamente. Então, assim, a galera trabalha nisso. E criar esse ambiente para que o pessoal da ciência de dados possa chegar lá dois cliques e se preocupar com os dados lá, análise e enrodar os negócios, né? São dois tipos de perfis acabam sendo, né? Um é bem matemático, assim, os algoritmos são mais complexos, mais matemáticos. O analista de dados é um cara que entende estatística, é um cara que entende bastante de estatística, de matemática. E aí, para ele entender também todos esses percalços de engenharia, exige um investimento enorme, né? Então, eu acho que faz sentido ter esses dois perfis. É claro que você pode ser o unicórnio e saber os dois. Pode não, pode não. É difícil você ser especialista nos dois. Provavelmente, você vai ser marginalista, vai conhecer um pouco menos de cada coisa. Está valendo também, mas para se especializar, acho que você acaba escolhendo um lado. Cara, esse mundo de ciência de dados é tipo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a toda hora, novidades. É bem dinâmico, é bem dinâmico. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, eu ouvia uma galera falando de MapReduce. Na verdade, eu ouvi meus professores nos primeiros congressos falando, olha, a galera só fala de MapReduce, MapReduce, MapReduce. E eu nem lembro que ano era, já faz tempo isso. Aí quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz usando MapReduce com Hadoop e ainda não se falava de Spark. Não existia Spark na época. Aí depois só se falava do Spark e Spark Streaming e agora vem outros frameworks de streaming. Aí o Flink também faz batch. É um negócio muito dinâmico, é muito dinâmico. É um negócio que passa dois anos e muda o mercado inteiro. Isso é impressionante. Impressionante. E outra coisa, banco de dados é uma coisa fundamental para ser estudado quando você está querendo virar um engenheiro de dados ou uma engenheira de dados? Os conceitos de banco de dados são fundamentais. Talvez não o conhecimento do banco de dados na operação, a não ser que você queira trabalhar com isso. Então assim, eu não preciso saber como reindexar uma tabela no Oracle, sei lá, eu faço alguma operação de manutenção num banco de dados. É fundamental que eu saiba o que acontece quando eu faço um join? O que acontece quando eu faço uma agregação? Qual é o custo daquilo? Isso é importante. Eu quando comecei a trabalhar, trabalho já há muitos anos, eu aprendi lá na faculdade análise assintótica e tal, você saber a complexidade de um algoritmo e tal, putz, isso não serve para nada. E não serviu por muitos anos realmente. Foi um conhecimento que eu não usei. Hoje em dia é fundamental, porque se eu faço um algoritmo, sei lá, log n e o outro cara faz n ao quadrado, cara, a diferença nos tempos de execução vão ser absurdas, absurdas. Talvez um nem rode e o outro rode. Então, saber isso é fundamental. Então, saber o conhecimento, ter o conhecimento de banco de dados, dos fundamentos de banco de dados é fundamental. É mais uma questão de saber o custo das consultas, saber escrever os custos do menos. Só para enterrar o pessoal, está falando da anotação Big O, que é grande O, que é sobre a complexidade dos coisinhos que você está fazendo. Isso. A complexidade dos coisinhos que você está fazendo. As coisinhas das paradas do negócio. Complexidade de algoritmo é uma coisa que machuca bastante o estudante quando ele está ali aprendendo. Não é fácil de calcular. Dependendo do algoritmo não é fácil, mas faz toda a diferença. Então, é basicamente aquilo que diz o quão eficiente é o seu código. Seu código está usando uma ideia interessante que torna a solução do seu problema eficiente ou não. Tem problemas que são muito complexos, tem problemas menos e tal, e aí faz muita diferença, faz muita diferença no resultado final. Não, você tem noção, o pouco que eu sei desse negócio é aprender um daqueles livros que tem os ratinhos, saca? E aí ele ensina com desenho. Não é brincadeira, não é brincadeira, eu nem terminei de ler o livro. Eu estou aprendendo agora, eu nem terminei de ler os ratinhos lá e vai aprendendo com desenho. pode ser bem complexo. Já no mestrado, um professor meu estava fazendo uma complexidade de um algoritmo lá, acho que é um algoritmo andômico, e uma hora o cara saiu com uma série de Taylor, um negócio com derivada, com não sei o que, eu falei, cara, se eu tiver que fazer isso, eu nunca vou conseguir ter uma derivada integral, eu aprendi, mas está num lugar do meu cérebro encostado, arquivado, sabe, que dificilmente eu vou conseguir recuperar. Série de Taylor é um anjo. Manja? Sofri muito no meu mestrado, sofri muito. Pois é. Mas isso não é uma coisa que eu lido, só para não assustar a galera, que eu ligo no meu dia a dia. Normalmente você, assim, a gente analisa a complexidade, mas de coisas razoavelmente simples, né? Quer ver uma coisa que faz muita diferença? É o formato do dado que está armazenado, então eu falei de formato colunar. Às vezes você tem que ler, você tem lá um dado que tem dez colunas, mas você só precisa ler uma. Então, por que você tem que tirar do HD todas as dez colunas? Ou seja, você tem uma entrada e saída ali, um I.O. Tem que eventualmente descompactar todas as colunas para ler só uma. Então, no caso do parquê, é um formato que ele está otimizado para você poder ler uma coluna ou duas colunas. Você pode selecionar as colunas que você quer e ele vai tirar do disco só aquilo que interessa. Então, isso faz uma senhora diferença. Então, tem vários aspectos onde você pode otimizar. Eventualmente, é no algoritmo que você está usando. A gente tem um algoritmo desse tipo de... Que a gente tem que analisar a complexidade que eu tive recentemente. Porque, por exemplo, eu tenho um dado num formato e um dado em outro formato. Será que esses dados são iguais? Será que quando eu fiz a migração eu não tive nenhum problema de conversão? Esse é um problema que o meu time lida, por exemplo. Como a gente lida com múltiplos formatos, será que quando eu estou convertendo de um para o outro está tudo certo? Está tudo em ordem? Ou eu perdi alguma precisão? Ou perdi algum campo que eu nem vi? Então, a gente tem esses testes de não regressão para saber se o dado é o mesmo, por exemplo. E nesse caso, você tem que fazer uma comparação entre duas listas. Que é um problema bastante simples. Qualquer aluno de faculdade nos primeiros períodos vai fazer. Mas você tem que fazer de maneira mais eficiente possível, porque justamente se você não fizer tão bem, vai demorar muito ou vai usar muito recurso. Acho muito interessante. Eu estava vendo um framework. O pessoal criou uma lib em Python. Great Expectations que chama. Vou até colocar o link lá depois. Que faz exatamente o teste dos dados em batch. eles ainda estão trabalhando para fazer em streaming. Ah, legal. O que eu achei interessante é porque também muitas vezes quem determina como é que vai chegar o negócio é o cientista de dados. Então, assim, digamos que ele bota o modelo em produção e ele tem que falar para você só me manda esse tipo de dado aqui que eu aceito. Esse modelo aqui não aceita esse tipo de dado. E esse Great Expectation dessa lib, ele tenta exatamente fazer essa comunicação dos dois times que aí o cientista de dados ele vai e fala quais são as expectativas dele, ou seja, as hipóteses dele sobre os dados que ele usou quando ele treinou e aí já passa o JSON com todas as coisas lá, uma configuração já passaria isso para o time de engenharia de dados que aí conseguiria testar isso ou até o negócio. Muito interessante. Interessante. É uma coisa que eu não falei mas que acho que vocês já comentaram em outros episódios também é sobre teste AB. Tudo tem teste AB. Tudo tem teste AB. Então, além dessa parte de engenharia de teste de não regressão também tem os testes AB para saber se as suas hipóteses estão valendo e se você está fazendo a empresa ganhar mais dinheiro ou perder dinheiro. Não tem nada que vai para a produção dizendo assim ah, eu acho que isso vai melhorar vamos ver. Não, não tem acho. Tem que provar e aí tem teste AB offline e online dependendo do problema que você tem e os caras tudo eu não trabalho direto com isso mas eu conheço o pessoal mas tudo tem teste AB impressionante. Louco. Gente, o papo está muito bom mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Ricardo, a gente gostou muito que você veio aqui falar com a gente sobre um volume tão grande de dados eu realmente não tinha noção de que isso era possível eu acho. É muito dado meu Deus do céu. É, bastante. É, mas a gente eu gostei eu particularmente gostei um monte aprendi um monte de coisa tenho já mais um monte de coisas para estudar. Última pergunta porque essa é para mim tem que aprender regex para os seus regulares? Nossa, eu dei você perguntou tantas aulas eu morava no Rio e eu dei aula durante 10 anos num instituto lá chamado Infinete e eu dei tantas aulas de regex que assim eu sei regex assim na ponta da língua porque eu nossa ensinei muita gente regex não é assim eu acho que regex você tem que aprender para a vida ai não não fala isso se você for médico você tem que aprender regex porque tem tantas ferramentas que usam expressão regular tantas ferramentas que eu acho que é importante no meu dia a dia é talvez eu sofreria se eu não tivesse regex é meu calcanhar de Aquiles eu tenho tanta dificuldade depois eu posso posso te ajudar porque eu lembro que assim eu ensinei muita gente a como usar expressão regular e a galera saia não saia desesperada não saia com conhecimento razoável assim conseguia fazer coisas por exemplo o meu teste final era expressão regular de um e-mail você queria validar se um e-mail era válido ou não que é uma expressão regular bem chatinha e a galera fazia então esse aí tá pronto só botar no Google você acha assim tem mole que você dá pra colar não, mas amanhã amanhã que eu faço toda vez que eu tenho que escrever o regex eu boto no Google regex e aí eu entro no regex 101 regex 101 ou no regex pal e aí lá tem um cheat sheet e aí eu coloco e dá pra testar só que você escreve no regex ele desce pra você e fala que eu tenho retorno é só assim que eu faço não, eu uso o regexr regexr.com se não me engano mas gente pô galera vamos fazer um então um episódio de regex eu ensino pra vocês sim porque dá pra aprender não é não é se você entende assim os principais operadores cara você depois monta talvez seja um pouquinho mais complicado de decorar mas como vocês estão usando o tempo inteiro vai aprender cara lembro trabalhando em serenata com o Kudukos Kudukos escrevendo uma regex gigantesca de cabeça eu olhava aqui e falava gente não porque isso aqui é só colocar um parênteses e um ponto de interrogação e um asterisco e 35 e um cachorro e um camelo eu não sei eu dizia também isso pros meus alunos você nunca pode olhar a expressão regular de longe de longe ela assusta você tem que olhar assim símbolo por símbolo de longe dá medo talvez essa seja a melhor dica tá certo então voltaremos pra um episódio com o Ricardo ensinando a gente regex bom muito obrigada Ricardo por sua participação foi muito legal espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado pra quem gostou o Ricardo tem um curso no Youtube né de isso na verdade um curso eu na verdade a ideia desse curso era ajudar a galera que tá começando eu confesso que eu gostaria de contribuir bem mais assim eu faço vídeos de vez em quando chama-se curso de Big Data no Youtube nome bem fácil de achar procura curso de Big Data provavelmente vai estar ali nas primeiras posições e é uma introdução a Big Data eu explico o que é Big Data eu falo um pouco também como Big Data funciona na prática e aí eu falo de Spark mas eu quero falar outras coisas eu quero falar de Kafka que é onde eu sou especialista hoje em dia quero falar de streaming tem vários assuntos que eu quero falar lá então tem vários vídeos pendentes pra fazer eu confesso que ele não tá tão ativo mas o conteúdo que tá lá ele ainda é bem atual assim a galera curte bastante todo mundo que assiste aprende alguma coisa então vale a pena se tá começando vale a pena então fica a dica aí pro pessoal a gente vai deixar os links na nossa página que tem todos os links então tudo aqui que a gente falou todas essas um milhão de ferramentas e palavras etc vai estar lá no nosso site entra bitcatedados.com você consegue conferir tudo e continuar estudando bom é isso pessoal muito obrigada e até a próxima tchau tchau você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau 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 Legenda Adriana Zanotto